A mudança na avenida Jacó Almendra, no bairro Por Enquanto, começou a ser aplicada há cerca de uma semana. Mas a todo instante é possível flagrar motoristas passando por cima da sinalização, mesmo quando há um caminhão impedindo a passagem. Esse condutor aguarda e segue pela contramão. Moradores e condutores reclamam do que consideram deficiência no processo de alteração do sentido da via. Toda hora, sobe e desce. Não tem negócio de dobra aqui não. Raramente aparece um que respeita, dobra. Não tem um guarda da S3 para orientar isso aqui. Eles fazem a mudança e não dão assistência nem nada. E fazem um desvio numa rua dessa aí cheia de buraco. Não tem condição. Agora, a avenida segue em mão dupla por apenas dois quarteirões. A adaptação exigida é para os condutores que saem da avenida Miguel Rosa no sentido Marechal Castelo Branco. Ao chegar à rua Orlando Rolo, é obrigado a fazer a conversão e acessar a Francisco Mendes. A situação dessa via também gera queixa. Estão esquecendo de fazer os acessos. Essa rua aqui, por exemplo, está faltando um asfalto. A Francisco Mendes também está recebendo sinalização de transferência do sentido duplo para único. As duas formarão o chamado binário, ruas paralelas em sentidos opostos. Aí deve evitar futuros congestionamentos. Há motoristas que aprovam a mudança e acreditam que o que está faltando é atenção. O profissional que conhece o que é o trânsito, ele já tem que estar sabendo, tem que estar por dentro. A S-Trans argumenta que a sinalização deve ser concluída só esta semana. Placas ainda serão instaladas e agentes enviados para orientar os motoristas. Mas, para quem já havia acostumado com a mudança, vai ter que lidar com mais uma alteração no projeto. Que agora vai fazer o sentido duplo da Jacó Almendra avançar um pouco mais. Na Jacó Almendra, a perspectiva é que ela reduza o sentido único até a Pinel. Ou seja, da Marechal Castelo Branco até a Pinel, ela vai ficar no sentido Miguel Rosa. Nós estamos já acionando a empresa que está executando para que faça isso imediatamente, esse ajuste. E assim que possível estaremos já com os agentes de trânsito local orientando e fiscalizando os pontos mais críticos daquela mudança.